Música Em cada rosto que passa, vejo uma expressão Em alguns vejo raça, e em outros desilusão Não há tal que não se acabe, e nem bem que sempre dure Meu filme é feito para os cegos, minha música para os furos Nesta festa em que eu sou o perneta, eu também pulei o muro O brasileiro é inteligente abraçar, e vivo o terceiro mundo Vivo o terceiro mundo Vivo o terceiro mundo Eu queria mandar um abraço pro pessoal de Salvador Bela no sol de Paraná, Rio de Janeiro Sou Paulo Estranho na raça, sou torcedor do tricolor O Brasil é nossa casa, cuidem dele com amor Vivo o terceiro mundo Vivo o terceiro mundo